Bom, agora eu chamo para aqui para o estúdio, para a gente conversar, nosso colega, o jornalista Gineton Moraes Neto. Gineton, tudo bem? Tudo bom? Está em casa, né, Gineton? Boa noite. Tudo bom? Bom, fazemos uma pausa, portanto, nessa crise política em Brasília. Gineton prepara uma série de programas sobre os 10 anos dos atentados de 11 de setembro. Em três semanas, ele percorreu mais de 25 mil quilômetros nos Estados Unidos, atrás aí de entrevistas exclusivas que ajudam a entender como os terroristas se prepararam para os ataques que choram, que chocaram o mundo, na verdade. Enfim, Gineton, como é que esses terroristas conseguiram entrar nos Estados Unidos? Essa é a grande pergunta que fica para a gente ainda hoje, né, dez anos depois. Bom, você falou em 25 mil quilômetros, isso para quem não gosta de viajar de avião, você imagina o conforto que eu senti, né? Mas um dos programas, aliás, a gente trata exatamente disso, qual foi a porta de entrada dos terroristas do 11 de setembro, né? Que é um lado pouco conhecido, todo mundo sabe, o desabamento das Torres Gêmeas, o Pentágono e tal. Então, o seguinte, os dois primeiros terroristas entraram em San Diego, na Califórnia, um ano e oito meses antes dos atentados. A gente vê como foi tudo planejado com tanta antecedência, né? E então a gente lá em San Diego, a gente foi primeiro no local, o primeiro local onde eles viveram, que é um bloco de apartamentos absolutamente, nada de diferente de nenhum outro, né? Eles fizeram tudo para não chamar a menor atenção e depois que os atentados aconteceram é que as pessoas começaram a fazer as ligações. Por exemplo, um vizinho disse que uma vez passou diante do apartamento e viu que a TV estava ligada com um simulador, tinha um simulador de voo conectado no monitor do computador. Outro é que eles, estranhou também o fato de eles terem pouquíssimos móveis em casa e que eles falavam o tempo todo com voz baixa em celulares, não tinham telefone fixo. E por fim saíam de madrugada nos horários meio improváveis, no carro preto lá, que é o mistério, para onde eles vinham. É das imagens de onde eles moravam em San Diego. Esse foi a primeira escala, literalmente, dos terroristas lá em San Diego. Moravam a lugar nesse apartamento, esses dois vinham da Arábia Saudita e eles diziam que eram estudantes que estavam pensando, queriam estudar para se formar como pilotos de avião nos Estados Unidos e voltar para a Arábia Saudita para trabalhar como pilotos. Então, depois daí, a gente foi até a escola de aviação. Onde eles fizeram um curso para aprender a pilotar avião. E houve um detalhe que é pouco conhecido, que eu nem sabia, que é o seguinte, eles procuraram uma escola de aviação que, por uma grande coincidência, era de um iraniano, da Força Aérea iraniana. Hoje ele é cidadão americano, mas isso, obviamente, você imagina que o FBI não pensou. Virou suspeito na época. Então, ele diz, a gente gravou a entrevista com ele, ele diz que ele foi interrogado 11 vezes pelo FBI. Aí, esse é o professor que deu aula a eles, esse aí, o instrutor, né? E houve três coisas que chamaram a atenção. Não no momento, porque realmente ninguém desconfiou, ninguém não passou pela cabeça de ninguém que eles iam participar de um atentado tão espetacular. Mas ele disse que duas coisas chamaram a atenção. Então, basicamente, uma é que já no primeiro dia de aula, esses dois, que eles viriam a saber depois que eram terroristas, que iriam, perguntaram como é que faziam para aprender a pilotar um Boeing. Então, ele disse, pô, já no primeiro, ele disse, não é assim, vocês já querem no primeiro dia saber como é que se pilotam, você tem que começar do beabá e tal. E isso causou uma certa, ele disse, pô, isso não é normal você chegar numa escola de aviação e dizer, ah, tudo bem, em quantos dias eu aprendo a pilotar um Boeing? Então, e a outra é que eles entraram, começaram, eles tiveram algumas aulas e eles começaram a rezar dentro do avião, né? Que eles usavam para... E isso ele, o instrutor, Henrique Garza, o nome dele, ele disse que chegou a perguntar, achou estranho aquilo no meio, esse é o dono da escola de aviação, o iraniano, que sofreu na pele pelo fato de ser iraniano, né? A coincidência. Esse é o avião que foi treinado, foi usado para treinar os terroristas. Por coincidência, continua lá e é usado até hoje para instruções. Agora, esses terroristas não foram os que pilotaram os aviões, né? Eles ajudaram... Não, esses terroristas que chegaram primeiro aos Estados Unidos, eles estavam no avião que foi jogado contra o Pentágono. E o instrutor disse que, quando recebeu a primeira, horas depois do atentado, o FBI foi em cima dos instrutores, chegou lá com as fotos deles, eles até disseram que estava identificado, os nomes estavam errados. Ele disse, ele disse, eu via que aqueles dois não tinham condição de... Ele achou estranho no primeiro momento, porque ele disse que, primeiro, que eles falavam muito mal inglês. Ele disse que pegou um livro de instruções, pediu para um deles ler, aí depois disse, você leu, e deu para entender. Agora você vai repetir para mim o que é que você leu, e ele não conseguiu articular. E o outro, que parece uma brincadeira isso, ele pediu para ele desenhar, e um deles desenhou a asa ao contrário. A asa do avião. Não sabia nem desenhar a asa do avião. Não foi. Ele achou isso inacreditável. Ele disse, pô, como é que vocês vão querer pilotar um Boeing dessa maneira? Primeiro, falando mal inglês, vocês têm que começar para você aprender. É uma das exigências, obviamente, você saber ler, entender inglês para pilotar. E outra, é que você saber, pelo menos, a posição da asa do avião, é o mínimo, né? Então, num primeiro momento, ele disse, quando o FBI chegou lá, ele teve dúvida, mas depois, com a investigação, eles chegaram à conclusão seguinte, esses dois participaram, realmente, estavam a bordo do avião, que foi jogado contra o Pentágono, mas eles participaram, supõe-se, né? Controlando ali a tripulação e os passageiros, enquanto quem assumiu o comando do avião foi um outro terrorista, que também esteve em San Diego, chamado Ani Anjur, que jogou o avião contra o Pentágono.